Por que show de sofás? Bom, primeiro porque eles fabricam, você sabe, quem fabrica pode cobrar muito menos do que as outras lojas. Esse é um ponto muito importante. E outra coisa, eles fabricam com qualidade, porque se eles fabricarem sem qualidade, quem sai perdendo são eles mesmos, né? Então eles não tem interesse nenhum, eles querem que você compre e compre e indique, então por isso que tem qualidade, tem bom gosto. Quer dizer, é um sofá do jeitinho que você tá sonhando pra colocar na tua casa, você que tá precisando, se o teu já deu aquilo que tinha que dar, show de sofás. Os preços são muito bons, olha, eles estão fazendo agora sofá-cama, que é uma coisa excelente, né? Pra todo mundo, em qualquer lugar, olha, você coloca num quarto de TV, num quarto de hóspede, quarto de criança, esse aqui sai R$ 38,900, tá? Baratinho, tudo em outras estampas, em outras cores. Esse aqui, por exemplo, tem muitos sofás promocionais. Esse conjunto, três de dois lugares, gente, você vai pagar R$ 45,000 à vista. É barato, né? Claro que é barato, gente, se você for numa loja, você for ver só o preço do método do tecido, você vai ver como é barato, né? Só que vai de tecido no sofá. E tem também toda essa linha, por exemplo, que é a linha já R$ 94,00, que eles resolveram antecipar. Em vez de esperar o ano que vem, não, já fizeram, já estão colocando à venda, olha esse preto, muito bonito, né? Tem sofás lindíssimos, esse aqui que é tipo exportação, tudo também em outras cores, tá? Do cheitinho que você quiser. E olha o que tem ali atrás, olha, tudo em promoção, tá? Tem pronta entrega também. Olha, aqui você realmente compra bons estofados com preços bons. Isso que é o que a gente quer, não é? Então, olha, vai ficar aberta esse fim de semana, domingo das 10 às 18, esse precinho vai ficar até sábado que vem. Avenida Santa Catarina, 1165, na altura do 4700 da Avenida Washington Luiz. Não tem segredo nenhum, é fácil de você achar. O telefone é 564-7309. Show de sofás, fabricando pra você sofás com qualidade, com bom gosto, com aquele tecido do jeitinho que você sonha pra colocar na tua casa. E com preço que dá pra você levar, entendeu? Isso que é importante, show de sofás. E com preço que dá pra você levar, entendeu?